Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenha minha política de tolerância zero com o crime ambiental. O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. Somos líderes em conservação de florestas opicais. Mantenha minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Mantenha minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Manteiga! A A CIDADEID ha uma direita de tolerância zero com o crime ambiental. Mantenha minha predictia zero com o crime ambiental. Tchau, tchau.